Fala meus queridos e minhas queridas, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Ragnarok Online Mobile. Eu estou upando aqui o meu assassino, já estou no level 48 com ele. Eu consegui upar rápido, eu acho que graças a duas coisas, né? Primeiro, a experiência, né? Você já sabe mais ou menos como fazer aqui no jogo. E também porque eu tinha alguns itens do meu caçador e acabei usando aqui com ele, né? Itens que ajudaram no up no começo, principalmente a arma. Agora eu já troquei, mas era essa adaga aqui que eu tinha craftado, né? E ela me ajudou. Bom, mas o assunto do vídeo aqui, galera, é outro. Eu quero falar sobre a criação de um clã para a galera aí do canal, para quem quiser jogar junto, tá? Então, por isso o título Vamos Criar Uma Guilda. E por que vamos? Porque eu vou fazer a criação, mas eu quero a ajuda de vocês para escolher qual será o nome. Vocês sabem, vendo aí os nomes dos meus personagens, que a minha criatividade, ela é um pouco baixa para a questão de nomes, né? Então, quem quiser deixar uma sugestão aí nos comentários sobre como deveria chamar o clã, a guilda, depois eu vou ler, né? E não sei qual será o critério utilizado, ou sei lá, talvez eu escolha aí os que eu mais gostar e coloque para votação num próximo vídeo, sei lá. Mas deixa os comentários aí, depois eu vou ler e vou escolher um para ser, então, o nome do clã, tá? Para a galera que quiser jogar junto e tudo mais. Quais serão as regras? Bom, a regra, número um, básica, assim como eu falei lá no vídeo do Pokémon Remake, quando eu criei o clã, é uma regra só, diversão, né? Então, é duas, tá? Respeito e diversão. É para a galera se divertir, é para a galera jogar junto, para a gente fazer os cracks aqui junto, para matar MVP junto, fazer a torre junto. É só para diversão, não é para estresse, brigas, coisas do tipo, tá? Então, essa é a regra básica. E eu pensei, por enquanto, né, em fazer, assim como eu faço também lá no jogo do Pokémon Remake, em aceitar os jogadores conforme os pedidos forem chegando, tá? Então, eu vou, eu acho que aqui, né, também deve ter um sistema onde você vai ver as solicitações e vai aceitar. Então, eu vou aceitar de acordo com a chegada aqui dessas solicitações. Então, quem mandar primeiro o convite, eu vou lá e aceito, assim por diante. Quando as vagas ficarem, é, encher todas as vagas disponíveis, né, eu vou upar o clã e, liberando mais vagas, vou colocando os próximos, beleza? A única coisa que eu pensei que será justo é deixar uma vaga destinada para aquela pessoa que sugeriu um nome que eu escolhi. Eu acho que é justo ela participar do clã que vai ter o nome sugerido por ela, né? Então, nesse caso, eu vou guardar a vaga para quem for o escolhido aí na sugestão do nome, tá? O resto é à medida que for chegando as solicitações. Eu pensei fazer o clã lá quando eu tinha o meu caçador, mas eu, lá eu estava vivendo quebrado, porque eu estava testando algumas coisas, acabava gastando o zen para craftar equipamentos, tudo mais. Já aqui com o meu assassino, o up, ele foi muito mais tranquilo, eu economizei muita grana em poção, ele tem um flea maior aqui, então não toma tanto dano, com isso eu tenho mais dinheiro. Então aqui eu consegui já quase um milhão de zenes, já era para ter conseguido mais, né, mas eu acabei gastando com algumas coisinhas. E nem o Imperium eu precisei comprar, porque eu acabei de dropar um, agora há pouco, matando aqui uma planta, uma Shining Plant, que você pode pegar dela, aqui ó, Shining Plant, level 1. Aqui no mapa tinha uma, toda vez que eu vejo essas plantas, eu acabo indo lá e matando elas, né, matando, sei lá, como, você mata uma planta? Mata, né? Eu acabo matando essas plantas para pegar essas tinturas aqui, e hoje acabei ganhando o Imperium. Então o Imperium já está aqui, eu só vou precisar... Ah, eu pensei que eu tinha, de alguma maneira, destruído ele aqui, porque eu cliquei aqui sem querer em algum local. Então eu só vou precisar depois ver lá como é a criação, eu acho que tem que gastar uma grana também, né, para criar, mas vou fazer a criação lá do clã durante essa semana, então esse vídeo aqui eu estou gravando, eu acho que deve ir ao ar aí no final de semana ainda, e durante a semana eu quero fazer a criação do clã para a gente jogar junto, fazer as pares aí para upar, belezinha? Então o vídeo é curto, é só para dar esse recado, deixe aí as sugestões para o nome do clã, tá? Obviamente, não vou pegar nenhuma sugestão que seja vulgar, ou que seja de alguma maneira preconceituosa, ou que desrespeite alguém, tá? Então, nomes assim para fazer brincadeirinha, não adianta que eu acho que não é legal eu escolher um nome desse tipo. Pensar sempre igual o nome do canal, Playing for Fun, então jogando aí para se divertir. Beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido a ideia, né, alguns já tinham falado, ah, cria um clã e tal, para a gente jogar junto, e eu vou mais para frente no vídeo da criação falar sobre o canal escolhido, tá, para a gente jogar, para os brasileiros se reunirem e para a galera que for da guilda, então a gente vê isso depois. Então, aquele abraço, deixem as sugestões aí e falows, é nóis!